Temos agora um painel de três representantes da ciência. Eu queria só apresentar ou contar um pouquinho sobre eles e elas. Christian Nailing, ou tem que falar Nailing? Nailing. Ela é formada em ciências humanísticas e pesquisa científica. Ela é mestre em sociologia, psicologia e marketing, imagem e comunicações. Ela é doutora em filosofia e yoga. Ela trabalha com a Universidade de Princeton no projeto de consciência global. Ela também é produtora e apresentadora do premiado programa de rádio. Qual é o nome? Mudanças Planetárias. Ela é escritora, editora e fundadora do Earth United, do Caminho, Câmbios Planetários. Originalmente, Christian é da Argentina. Eu só queria dizer mais uma coisinha. Eu sou membro do Conselho da Paz e Construções Unidas, na área dos assuntos humanitários. Boa tarde, todo mundo. Eu só queria adicionar que eu sou membro das Nações Unidas, na área de assuntos humanitários, no Conselho para a Paz Planetária. E eu gostaria de explicar para vocês, se tiver oportunidade, eu estive em Kosovo, na guerra, no ano 98. E a experiência, essa foi uma experiência muito forte. E, provavelmente, possa ilustrar alguma coisa para vocês, ao respeito do que está acontecendo com os seres humanos, como eles são afetados pelas mudanças planetárias. O que são as mudanças planetárias? Eu vou fazer isso mais longo amanhã na minha palestra. Mas eu gostaria... Eu queria só falar isso com vocês. Obrigada. Obrigado. E também nós temos nesse mesmo painel, Salvador de Salvo, que, provavelmente, muitos amigos da trilogia já conhecem, das outras palestras. Professor Salvador, ele é professor universitário, é cientista internacional em geobiologia, pela Internacional Biographic Center de Cambridge, da Inglaterra. Ele é formado em engenharia na Academia Aeronáutica, em Nápoles, Itália. Ele é formado em engenheiro químico, pela Faculdade de Engenharia Industrial, FEI, aqui em São Paulo. Ele também é autor de vários livros, entre eles, Sinfonia da Energética, volume 1 e volume 2. Além de várias obras de cunho didático. Também, nesse painel, por enquanto, ausente, mas está no caminho, está no trânsito, Alexander Frascari, ele é engenheiro da Escola Politécnica da USP, da São Paulo, conferencista internacional, professor do Instituto Kepe Pacheco, daqui do São Paulo. E também, eu posso mencionar que ele trabalha com motor, Kepe motor, com esse modelo DNA. Mas ele está chegando daqui a pouco. Então, primeiro, eu queria dar oportunidade para o professor Salvatore. O senhor pode usar 20 minutos para a sua parte. por favor. Boa tarde. Obrigado pela presença. A presença, só por si, representa um voto de confiança para quem vai apresentar algum trabalho. O trabalho que eu vou apresentar hoje deve ser, evidentemente, sintético, porque em 20 minutos, mal dá para dizer, olha, tem um assunto e tchau. Terminou. Mas vamos lá. O que eu gostaria de falar é sobre quais são os inimigos ocultos na tecnologia da energia livre. Todo mundo tem ouvido falar ou tem visto na televisão ou no cinema algumas obras sobre a energia livre. Essa energia existe no espaço todo, em qualquer lugar, a qualquer momento, em quantidade infinita. então, é claro que uma fonte tão grande de energia atrai muita gente ou deveria atrair muita gente. Por outro lado, o que eu posso informar é que há mais de 60 anos nós temos tecnologia para implementar já essa energia retirada daquilo que todo mundo conhece como vácuo, que não é vácuo coisa nenhuma, mas essas energias ocultas têm dado um jeito para que isto não aconteça até hoje. Incidentalmente, posso informar que há mais de 30 anos na Suíça existe uma fraternidade cristã primitiva que tem uma máquina chamada metérnita que está trabalhando há mais de 30 anos posta em movimento apenas com um dedo e que dali para frente está gerando cerca de 3 kW continuamente dia e noite e agora elas estão construindo uma outra versão maior para ampliar as instalações dessa comunidade. Portanto, a máquina que usa a energia do espaço já existe há pelo menos 30 anos em funcionamento. Mas há mais de 60 anos que nós temos uma pletora, uma grande quantidade de outras máquinas que poderiam estar trabalhando e no momento não estão trabalhando. Por quê? Vamos ver. em primeiro lugar existe um monopólio do dinheiro. Na teoria econômica estándar aparecem três classes de indústrias. O capital, os bens e os serviços. Dentro da primeira o capital existe em três subclasses. O capital natural, o dinheiro corrente e o crédito. o capital natural refere-se aos bens naturais, minas principalmente e bens naturais que a gente encontra no mundo. Fonte de energia, petróleo, barragens, usinas elétricas, etc, que nós utilizamos atualmente mas que já estão ultrapassadas totalmente. Infelizmente, ainda aqui no Brasil notamos que o Brasil está se orientando para fazer mais uma grande usina totalmente superada desde já. Totalmente à toa. Nós sempre atrasados em relação a restante do mundo continuamos atrasados e vamos para mais atraso. A segunda refere-se à impressão de papel, moeda e bilhetes. O que vocês recebem não é dinheiro, é papel. É dinheiro enquanto a gente atribui um valor a esse papel, mas na verdade é apenas papel. Nós ganhamos papel, pagamos com papel e esse papel é dominado por quem? Normalmente pertencem aos governos. O crédito refere ao aluguel do dinheiro para gerar juros, que estava falando antes o nosso amigo Ortiz e sua extensão econômica através das contas em depósito. Disso tudo é fácil deduzir que a função energética na economia é a mesma que a do ouro da impressão da moeda pelos governos ou a da instituição do crédito pelos bancos. e como o nosso amigo estava falando o Ortiz uma das fontes mais perigosas e mais atuantes são exatamente os bancos. não sei se vocês têm notado mas a crise de 1929 começou com o problema apresentado pelo Banco Morgan a crise de 2008 começou pelo Banco Morgan e o que está acontecendo na Grécia na Europa em geral lá na na Europa em Portugal na Itália etc são todos os países que também estão sofrendo o efeito dos bancos internacionais os bancos nunca perdem elas atuam de uma maneira muito inteligente financiam dois lados um contra o outro os bancos financiaram Hitler financiaram a União Soviética lançaram um contra o outro milhões morreram os únicos que engordaram os bancos os bancos engordaram você pode ver na televisão filmes de heroísmo infelizmente heroísmo à toa só serviu para engordar mais ainda as contas bancárias dos bancos muito bem eles não têm interesse que a energia livre possa ser implementada e possa ser utilizada largamente no mundo inteiro porque não tem interesse porque não tem como poder cobrar isto e segundo não tem como poder renunciar a tudo aquilo que já aplicaram na atual maneira de produzir e distribuir energia muito dinheiro foi aplicado nisto não é fácil se desvencilhar disso para montar uma outra maneira de viver através de uma energia inesgotável e a custo zero praticamente é um sonho não não é um sonho é uma realidade máxima realidade eu estou estudando há tempo esse assunto publiquei dois livros sinfonia da energética um sinfonia da energética dois onde coloco como é que isto é feito porque se pode fazer mas posso informar desde já que a dificuldade de retirar energia do vácuo reside apenas na formação de um bipolo ou seja basta ter uma pilha dois polos e isto fornece energia inesgotável a custo zero há 60 anos que nós temos um monte de máquinas que fazem isso e não podemos utilizar por quê? porque o capital internacional impede isso esse é o primeiro obstáculo o segundo são os governos nacionais um governo naturalmente não tem interesse que outros governos conheçam como gerar e utilizar essa energia infinita por exemplo o que pensaria o Japão se a China tivesse essas possibilidades que pensaria os Estados Unidos se o Irã tivesse essas oportunidades e assim por diante então do ponto de vista dos governos também não é interessante que o inimigo conheça interessante que ele conheça então o que eles fazem? se documentam mas mantém tudo em segredo o escritório americano que regula as patentes tem 4 mil patentes mantidas em segredos 4 mil algumas são reveladas outras não portanto a segunda força contra são os governos nacionais terceiro o grupo de inventores desiludidos e charlatões muitos desses inventores trabalham nesse assunto inventam alguma coisa descobrem alguma coisa tentam ganhar dinheiro com isso mas depois se revela que era apenas um sonho então muitos desses ainda estão nesta fase mas estão trabalhando nesse assunto e muitos estão conseguindo outro assunto muito problemático é o próprio público o público é indiferente ou seja quando a gente fala para um público como vocês visto que eu estou falando na verdade a reação qual é? ouvi é muito bom que bom tchau tchau o público é o principal obstáculo porque os outros dois simplesmente carregam no fato que muitos desses inventores não conseguiram nada e portanto todos esses estudos são bobagem e o público acredita engole e fica por isso mesmo continuamos dependendo de aparelhos ou grandes estruturas barragens etc para poder gerar eletricidade não há necessidade nenhuma disso o petróleo em si já está absolutamente superado e nós estamos correndo atrás do pré-sal o petróleo servirá apenas como matéria-prima para a indústria química e não mais para o combustível porque no momento em que a energia livre será disponível para todos a custo zero não haverá necessidade de nenhum petróleo poluir a atmosfera nem água nem água nem o mar nada nada disso estamos portanto à beira de um paraíso literalmente se nós quisermos o paraíso poderá ser implantado brevemente o que está acontecendo no mundo inteiro hoje não sei quanto tempo tenho oito minutos o que está acontecendo hoje graças a Deus é o seguinte a grande maioria desses inventores que estão trabalhando nesse campo não está pedindo petente está simplesmente revelando para o público o que fizeram e deixar todo mundo tranquilamente à disposição para montar esses aparelhos e operá-los os aparelhos estão sendo dados de graça para o público o público continua indiferente por incrível que pareça temos tudo para ser riquíssimos riquíssimos realmente principalmente em saúde porque eliminando tudo o que está poluindo o ar a água o mar os lagos e assim por diante nós estaríamos vivendo num mundo maravilhoso alguém duvida para hoje para hoje muito obrigado então vamos continuar com christen eu queria mencionar todas as perguntas que vocês querem fazer nós queremos vocês fazer escritas que podem entregar para mim aqui em frente não tem papel eu tenho um bom então então boa tarde mais uma vez obrigada pela sua presença aqui e eu vou pegar a matéria que o professor acaba de falar para mostrar um outro critério sobre a mesma coisa o que o professor falou aqui sobre as energias livres nós temos a escala de energia nós temos nós temos outras tecnologias muito mais avançadas do que isso e elas existem com certeza e são usadas lamentavelmente são usadas não exatamente para o nosso bem por exemplo tem tecnologia que muda a direção do furacão tem tecnologia que faz chover inundações incríveis tem tecnologia que produz secas onde não tem vida mais em muitos lugares do planeta e esse seria o mau uso da tecnologia tem até tecnologia para numa manifestação pública desmanchar aquela manifestação sem usar nem balas de goma nem coisa parecida ou seja os poderes que se chamam até de governo oculto do mundo tem absolutamente tudo para duas coisas ou nós termos uma vida maravilhosa não teria AIDS no mundo usando escala de energia não teríamos doença nenhuma usando escala de energia mas acontece que se a gente fica focalizando porque eu acho que o professor poderia eu posso também falar muito sobre os poderes ocultos do mundo e como é manipulada a tecnologia ao ponto que eu posso lhe dizer eu tenho uma cópia em setembro de 2005 no congresso dos Estados Unidos foi assinada e aprovada a modificação do clima e o uso dessas armas entre aspas para modificar o clima essa é uma parte tá sabemos acho que aliás o planeta está mostrando para a gente uma coisa que nós somos o direito à escolha todos podemos escolher uma coisa ou podemos escolher a outra mas onde eu focalizaria a atenção dessa história toda porque nós nós simples cidadãos de qualquer país não podemos mudar essa parte porque nós não governamos é o que que nós podemos fazer e desculpem o meu portunhol às vezes aparece e a primeira coisa a se levar em conta é que nós estamos no meio de um ciclo planetário muito importante porque é o final de um grande ciclo eu vou aproveitar para mostrar para vocês no quadro aqui espero tudo isso está escrevendo nós temos no zodíaco de Dendeira na Alexandria se encontrou lá o único zodíaco circular da história da humanidade não o zodíaco nosso de doze signos e casas se não um zodíaco que marca o tempo de não anda nossa agora pensou nada funciona eu quero mostrar aqui porque o visual é muito importante para atender nada funciona que pena bom vocês se inscrevam aí nos seus papéis nós temos um grande ciclo de 103 mil 200 anos que marca o zodíaco de Dendeira em Alexandria depois temos um segundo ciclo enorme que é de 26 mil redondos está 25 mil e 800 e poucos que são quatro ciclos de 103 mil 200 e depois temos um ciclo menor que o calendário maia de Conta Longa que é de 5.125 5 de 5.125 dá 26 mil 4 de 26 mil dá 103 mil 200 com isso estou querendo dizer uma coisa nós estamos no final de um grande ciclo planetário onde inclusive essa tecnologia não serve para mais nada porque o planeta está fazendo um final cósmico planetário onde os modelos antigos não vão ter mais vigência e onde isso começa a ser mudado é em nós claro isso fala todo mundo vai para o curso não sei o que vai para o grupo não sei quanto fala até a igreja fala psicanálise todo mundo fala que nós temos que mudar alguma coisa agora isso é dizer como é que nós realmente funciona isso diz que é eletrônico ah meu deus isso é tecnologia maravilhosa essa é tecnologia que nós não podemos ser bom para não perder o tempo eu quero explicar para vocês o seguinte quando quando nós descobrimos que por um lado eu posso falar com um sustento eu sou membro da NASA além das Nações Unidas eu tenho muito estudo feito lá em situ na NASA então eu conheço o suficiente daquela que é uma instituição na verdade política mesmo que pareça que é científica é uma instituição política tá não é não é só científica mas quando a gente entra lá e quando a gente vê em simuladores de computadoras o tempo para trás 5 mil anos do tempo para frente outros 5 mil anos a gente começa a ficar surpreso da história dos tempos que nós estamos vivendo nós somos privilegiados de estar na Terra nesse momento e mesmo que seja extremamente difícil nós estamos preparados para estar aqui agora se o problema não é a carência da Scala e da Harp e de todas as energias limpas se o problema são os governos onde está a solução a solução está em nós eu vou explicar na minha palestra de amanhã que vai ter mais tempo com powerpoint e tudo mais como os estudos científicos tanto dos militares como dos cientistas puros tem levado a conclusão que tudo o que vai acontecer no futuro nesse planeta depende só de nós os meus estudos tem a ver com as antigas culturas do planeta e a ciência a mistura da ciência é uma ponte que agora a gente pode andar por ela isso leva a nós ter que repensar um pouquinho isso o que nós podemos fazer o que nós devemos ou deveríamos se estamos cientes fazer primeira coisa essa tal de mudança de consciência que todo mundo fala leva a uma pergunta o que é a consciência a consciência é a percepção do lugar e do meio onde nós estamos se a nossa percepção é os governos me fazem isso ou aquilo meu marido me enganou minha esposa não sei o que se nós estamos colocando fora de nós a causa em vez de saber que isso é o efeito nós temos que fazer primeiro uma mudança saber que nós somos a causa e o que está fora é o efeito isso é um problema de ocidente o ocidente acha que a causa está fora e a causa está dentro quando a gente fica bem informada por ambos os lados pela ciencia e pelas culturas antigas da humanidade aí a gente descobre que esse papo furado de que nós estamos com a rexona contaminando o ambiente é só apenas os 6 e 8% o resto é um ciclo planetário que está terminando e se nós não sabemos o que está acontecendo não podemos acompanhar é óbvio a mídia não vai dizer os governos muito menos a única instituição mundial que são as nações unidas também não está autorizada para nós vamos dizer ocidentais a igreja cristã tem autoridade para falar mas também não fala então nós somos um grupo de vanguarda no planeta estamos tentando que as pessoas entendam exatamente o que está acontecendo e quero fazer uma aclaração quando eu falei que cientificamente estatisticamente entre os 6 e 8% é responsabilidade nossa eu também quero dizer que eu estou absolutamente a favor do cuidado do meio ambiente não quer dizer bom se a culpa é de um cambio planetário uma mudança planetária então eu não tenho que cuidar o meu canto não não é nada disso porque nós temos rios represados que movimentam massas de água enormes e criam terremotos explosões e vulcões entram em erupção que não estava previsto nós estamos alterando o meio ambiente então há uma responsabilidade de todos e cada um individual e grupal de cuidar a casa o meio ambiente não deve ser alterado de jeito algum mas está alterado nós fizemos tudo o possível começando vou lhe dar um segredo pela capa de ozonho a capa de ozonho foi destruída em 1945 com as bombas de Hiroshima e Nagasaki aí é que começou o problema da capa de ozonho quando começaram a falar bota bronceador fator 60 sei lá o que não era pela capa de ozonho era pelas explosões solares porque aqui vamos entrando vamos entrando em ciência e vamos saindo da ciência nesse ciclo planetário não conseguiu funcionar isso não? bom tudo bem nesse grande final de ciclo planetário 103.200 dividido chegamos a esse momento a última a próxima década que começou agora que vocês já viram que começou bastante movimentada Haiti Chile inundações aquela coisa aqui no Rio Janeiro Angra fora isso temos os desastres do petróleo e eu posso lhes falar histórias por horas porque eu estou trabalhando isso há quase 18 anos quando ninguém falava ninguém sabia disso voltando para trás nós temos que cuidar o meio ambiente porque é responsabilidade ninguém fica jogando o lixo dentro da casa a gente bota na lixeira cuida a sua casa o planeta também é responsabilidade nossa mas o que nós não devemos pensar que o que está acontecendo no mundo é a nossa culpa não é sinceramente não é o furacão Katrina há uns anos atrás quando quando em ano 2004 o furacão Ivão ia cair em New Orleans eles mandaram uns boings com um tipo de espuma alguma coisa assim eles conseguiram desviar o Ivão que era uma categoria 5 no ano seguinte o orçamento para as represas que contém o lago Pochantrean e o rio Mississippi era de 17.5 milhões de dólares que nunca foram aprovados então aqui há uma deliberada e muito provada intenção de diminuir a população mundial isso é um fato nesse depois do Katrina aparece o Al Gore com aquele filme Manoel Ilioso porque ele sabe eu também sei mas eu não tenho a para a mão não sou ex-vice-presidente dos Estados Unidos nem tenho milhões de dólares para produzir o filme e o Al Gore sendo ex-vice-presidente dos Estados Unidos era a pessoa ideal para dizer gente tem que evacuar essa cidade tem que botar esse pessoal todo a salvo mas não fez então o que ele escreve com a mão ele apaga por outro lado ele me convidou para trabalhar na organização dele e eu disse não não porque você não pode ficar com pessoas e foi descoberto aliás agora na Cumbra de Copenhague aquele Climate Gate onde um hacker entrou nos computadores do Cumbra de Copenhague descobrindo que essa venda que estavam fazendo ao respeito do que nós somos os responsáveis pela mudança climática não é verdade que o processo climático é planetário e e não responsabilidade nossa por quê? vou lhe dizer uma coisa se nós não estivéssemos aqui no planeta tudo isso ia acontecer do mesmo jeito o problema é que agora temos 7 mil milhões de pessoas morando aqui nesse planeta e como é que cada um de nós é afetado por isso? deve ter alguma razão não interessa porque nós podemos procurar no lado espiritual no lado do processo evolutivo sei lá por quê superpopulação como dizem aqueles que querem apagar um monte de vidas aqui no planeta mas na verdade isso está acontecendo de qualquer maneira com nós você e nós o planeta e todo o sistema solar e o sol está mudando por causa de um ciclo planetário então o código agora é como nós vamos nos preparar para enfrentar os próximos anos porque nós estamos andando caminhando entre dois mundos nós temos um mundo conhecido com estrutura com uma estrutura tridimensional isso aqui esse quarto é uma sala tridimensional o corpo tridimensional a mesa o microfone tudo tem três dimensões mas dentro desse processo planetário importante uma das coisas que estão acontecendo na terra é a diminuição da rotação da terra a terra é um um lugarzinho que tem um campo elétrico e um campo magnético e o campo eletromagnético ele foi normal como nós conhecíamos até 1980 e em 1980 o movimento de rotação da terra começou a se deter a diminuir perdão ainda não ficou detido começou a diminuir isso que se mede com uma escala chamada escala de Schumann ou ressonância de Schumann que marca o movimento de rotação da terra em hertz hertz são ciclos por segundo até 1980 estava em 7,8 hertz ou ciclos por segundo o que dava para nós um dia de 24 horas hoje nós estamos em 12 hertz ciclos por segundo pelo que em teoria há 16 horas menos são 7,8 hertz até 1980 12 12 mas isso 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 significa mais lentidão não mais rápido é diretamente inverso proporcional a escala que vai de 1 ao 13 bom isso faz que nós tenhamos uma percepção do tempo que tudo está acontecendo muito rápido tudo é a uma velocidade que nós não conseguimos medir isso é parte do processo do ciclo planetário onde nós estamos desculpa quanto tempo 3 minutos bom amanhã eu volto aqui com uma palestra inteira sobre esse assunto agora o que eu queria dizer porque eu trouxe bastante bastante material que tem dois lados por um lado está o que está acontecendo a nível astronômico astronômico planetário sistema solar sol e tudo mais por outro lado qual é a proposta eu que estou trabalhando com princeton com o instituto de ciências noéticas instituto de ciências noéticas foi fundado por edgar mitcher o astronauta que pisou a lua eu conheço todo esse pessoal pessoa a pessoa eu tenho falado com eles e se fizeram há 35 anos estudos que falam como nós todos os seres vivos estamos intercomunicados a gente se comunica pelos nossos campos biológicos e eletromagnéticos e isso leva vamos dizer nós não somente nós somos afetados pelo campo eletromagnético se não o campo eletromagnético afeta a nós e qual esse caminho de ida e volta aquela ponte que nós estamos andando todo o tempo acho que vai continuar amanhã ele que vem falar bom tudo bem muito obrigado e vamos continuar amanhã então dois duas pessoas que já falaram despertaram bastante interesse então agora chegou o terceiro membro do nosso painel Alexandre Frascari nós ouvimos que você estava no trânsito então você venceu o trânsito então por favor Alexandre a gente já ouviu Christian nosso amigo Salvatore professor Salvatore então a palavra é só você tem 20 minutos bom 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 boa tarde a todos foi no começo então foi no começo ah não está certo aí mesmo então eu vou eu vou falar um pouquinho para vocês da questão da consciência o que que é a consciência como a consciência é um fator assim que a gente considera o fator mais energético que existe na natureza né está com eco está com eco está com reverbo aqui reverbo oi ah tá está está ouvindo direito ok então olha eu vou começar com algumas frases aqui do livro do Dr. Kep chamado Metafísica Trilógica 2 tá então ele fala o seguinte qualquer coisa que exista necessita de um suporte anterior e esse elemento é energético que através da ressonância deu uma ressonância aí que através da ressonância não apenas dá origem à matéria mas a sustenta o tempo todo no espaço e no tempo em que foi formada não podemos nos esquecer que o tipo de ressonância determina a composição dos elementos de nível superior ou inferior é que está dando uma ressonância isso é uma ressonância porque a energia vai e depois capta de volta no microfone e ela vai amplificando então esse é um princípio prático da ressonância que eu estou mostrando aqui agora melhor então isso quer dizer o que essa frase do Dr. Kep que esse mundo que existe esse mundo material que nós estamos que a gente vê que a gente vê através dos nossos sentidos ele é um mundo que está sustentado por uma energia mais fundamental uma energia mais básica que a gente chama de energia essencial ou energia escalar e tudo que a gente vê por exemplo desde os átomos as moléculas os seres são ressonâncias dessa energia são diferentes aspectos dessa energia então deixa eu ver a próxima e deixa eu mostrar primeiro aquele videozinho da ressonância para vocês eu vou mostrar um videozinho que fala o que é ressonância de uma forma bem visual esse primeiro aí então esse é um videozinho simples que foi feito com arroz só que eles vão mudando a vibração desse arroz é uma chapa que vai vibrando e vai mudando a vibração então a gente nota olha que interessante ele está vibrando e quando vai chegando em certas vibrações você vê que ele forma estruturas e à medida que a vibração vai aumentando vai formando diferentes estruturas é uma chapa que eles fazem vibrar pelo centro com esse arroz espalhado notem o seguinte olha vocês estão vendo que o arroz ele está assim numa espécie de um caos ele está todo espalhado e à medida que chega numa certa frequência ele forma vocês veem então esse é o princípio da ressonância quer dizer a ressonância são determinadas vibrações assim quando você atinge essa vibração você tem uma estrutura organizada tá isso vai se repetindo na medida que as vibrações vão aumentando vai formando diferentes desenhos quer ver olha cada vez mais complexas as estruturas né não e olha que interessante onde vocês estão vendo o escuro é onde está vibrando mais então é como no nosso universo aquilo que a gente não vê que a gente não enxerga é onde tem a maior vibração as energias que não são perceptíveis pelos nossos sentidos são as energias de maior vibração no universo né então sim isso são ondas que a partir do centro elas vão para a bordo e voltam né então elas entram num estado estacionário e que forma essas estruturas então ó depende de várias coisas depende sim tem muitos estudos é que hoje eu tenho pouco tempo eu não vou poder entrar em muitos detalhes né então eu fiz esse experimento por exemplo com o alto falante simulando os estados de energia do átomo você consegue comparar até com o livro você consegue fazer mudar a vibração e ver formando aquelas estruturas dos orbitais mas isso aqui é para mostrar para vocês pode fechar é dar uma ideia de que por exemplo a gente todo ser que existe ele é uma combinação dessas energias dessas vibrações né e principalmente dessa energia escalar tá então vamos ler mais uma frase aqui do doutor Kepp que ele fala o seguinte eu acredito que o ser humano seja a principal fonte de energia escalar por causa da consciência o elemento mais energético de toda a natureza motivo pelo qual o ser humano adueste quando é impedido de conscientizar o que quer que seja pois tal empecilho evita a entrada dessa força fundamental em sua existência orgânica psíquica e social então essas forças essa energia fundamental do universo ela é principalmente canalizada a gente pode falar através do ser humano isso pode deixar então então esse esquema mostra aqui no centro essa energia essencial essa energia invisível né que através da nossa estrutura psíquica que é o sentimento de amor estética e o raciocínio ela passa para os elementos mais materiais neutros elétrons e para todo o universo então digamos o ser humano essa energia mais poderosa que existe no universo os físicos estimam né doutor que um centímetro cúbico dessa energia tem o equivalente a 10 ser o equivalente a 10 milhões de toneladas de carvão de energia e essa energia ela é principalmente canalizada no nosso mundo através da nossa consciência então essa aqui digamos que é a estrutura natural a estrutura original do universo né agora o ser humano atual como a gente sabe é um ser humano doente né é um ser humano neurótico né 99,99% da população é neurótica então o que que acontece essa canalização digamos assim usar essa palavra dessa energia escalar ela é prejudicada então existe essa energia fundamental no universo a gente recebe o tempo todo essa energia mas por causa da nossa vontade invertida quer dizer por causa da nossa raiva inveja todas as patologias que nós temos a gente bloqueia essa energia então essa energia impedida de circular tanto em nós e essa é a razão que aparecem as doenças porque o nosso organismo por exemplo ele precisa de energia para funcionar se você parar de fornecer energia a qualquer sistema ele começa a entrar no estado de entrópico ele começa a perder aquelas ressonâncias e começa a se tornar caótico então quando a gente através da nossa psicopatologia a gente bloqueia essas energias o nosso organismo começa a parar de funcionar então na psicanálise a gente sabe muito bem que a pessoa quando ela começa a negar muito a consciência quando ela entra numa censura muito forte o que acontece ela começa a ficar doente ela começa a ter problemas físicos e no momento que ela aceita a consciência ela aceita perceber diminui a censura aumenta a tolerância ela sara por quê? porque ela permite que essa energia flua através dela então a gente pode pensar na consciência como assim o registro da energia para nós e para o universo pode passar? uma outra coisa que eu vou tentar explicar é que tem algumas coisas que a gente nunca explicou a gente quando vai tentar explicar às vezes na primeira vez não dá muito certo mas vou tentar explicar outro dia uma pessoa me perguntou na palestra assim por que que quando a gente põe uma fruta estragada no meio da outra sempre estraga nunca você melhora as frutas porque as frutas sempre estragam então eu fiquei pensando nisso e a razão é clara porque você está com uma fruta fora da árvore ela está desligada da fonte é como você desligar o ser humano da fonte de energia do universo ele começa a perecer ele se desliga da sua fonte de energia agora quando a fruta está na árvore ela permanece sã e as podres que caem e isso aqui olha bom é uma coisa assim um pouco diferente mas por exemplo existe uma coerência de energia entre o pensamento entre o cérebro e o coração e essa energia ela é coerente quer dizer ela tem frequências ressonantes bem específicas então isso mostra que um sistema que está em coerência vamos usar essa palavra ressonância vai ressonância é mais fácil de entender quando a pessoa está doente ela entra num estado caótico mas o que acontece se você começar a fazer por exemplo estimular a pessoa numa certa frequência correta essa frequência correta domina as frequências caóticas isso tem lógica porque a ressonância essas energias certas elas se realimentam elas tem força e essas energias mais caóticas elas vão se dissipando e vão se desaparecendo então a energia do bem a energia que está em harmonia com o universo é uma energia muito poderosa que ela domina as energias mais decadentes deformadas a gente pode falar deixa eu ver o próximo isso e o que acontece por exemplo na natureza né a gente vê que pessoas iguais se atraem então por exemplo um delinquente ele vai procurar outro delinquente para conversar eu só tenho três minutos eu vou correr então então as pessoas semelhantes se atraem no universo dessa forma por exemplo as pessoas que tem muito interesse sensorial se ligam a pessoas do mesmo interesse as pessoas doentes se ligam as pessoas doentes as boas entram em ressonância com as boas e os espíritos ruins também entram em ressonância com as pessoas doentes agora estou tranquilo então olha o que o doutor Kep fala está chegando o tempo do ser humano aprender a lidar com os elementos mais altos de sua personalidade ou seja com aquilo que constitui a estrutura essencial denominada pela física de energia e pela metafísica de alma ou substância em outras palavras temos urgentemente de passar a trabalhar com o elemento humano autêntico emoções e ideias para finalmente viver conforme a verdadeira realidade vamos pular lá em princeton que chama peer que estuda a influência nos elementos atômicos você consegue interferir na emissão atômica de um elemento radioativo somente pensando então olha a consciência é o elemento mais energético devido a sua junção entre sentimento e intelecto captando direto da mente as formas substanciais de todas as coisas e transformando-as em conhecimentos isso então vou resumir isso aqui existe uma experiência que o pessoal chama experiência dos sem macacos né o que que é isso ensinaram os macacos numa ilha a lavar as batatas antes de comer né e eles foram ensinando ensinando quando chegou nos 100 macacos que sabiam fazer isso todos os macacos das das ilhas vizinhas começaram a fazer a mesma coisa sem contato nenhum então se mostra o que que essa consciência esse aprendizado ele se transmite por todo o planeta é comum por exemplo a pessoa descobre uma coisa num lugar num país e uma outra pessoa descobre a mesma coisa num outro país totalmente diferente quase no mesmo dia né então vamos passar próximo acho que é a última né então vou ler só essa última frase depois a gente os físicos devem prestar atenção ao fato de que o ser humano constitui na maior fonte de radiação das ondas energéticas que cobrem a superfície o interior e o exterior do seu mundo motivo pelo qual se ele aceitar a consciência rapidamente transformará toda a civilização estou mostrando que o homem é a mais poderosa máquina do universo sendo o elemento que melhor deve ser cuidado a consciência da energia escalar é o mais forte e principal elemento no desencadeamento dessa força cósmica fundamental que irá transformar toda a humanidade bom então vou resumir assim a mensagem que eu queria dar é que o ser humano ele é o centro irradiador dessa energia e quando ele está numa ressonância correta quando ele está em ressonância com a natureza com essas energias ele tem um poder enorme então as energias digamos que a gente chama de boas são muito mais poderosas que as energias ruins mas isso depende do que? depende da conscientização do ser humano porque conscientizar não é só pensar conscientização é uma união entre o pensamento e o sentimento é uma coisa mais profunda e essa conscientização ela desencadeia uma força poderosíssima no universo e para o nosso planeta voltar ao equilíbrio voltar a ser um planeta ação primeiro a gente precisa consertar o ser humano tá? então é só isso então por enquanto nós recebemos só uma pergunta ok? então vocês podem escrever perguntas e dirigir as perguntas para nossos palestrantes enquanto vocês pensam e fazem isto eu poderia pedir dona Kristen Nailin responder a primeira pergunta que chegou a ela e a a e a Obrigado. 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 Eu anunciei, eu falei, pode vir a ter um outro terremoto sério fora da costa da Sumatra. 26 de dezembro, 0 horas, 20 minutos, hora Brasil, hora Argentina, aconteceu o terremoto com o informe preliminar 8.4, acabou sendo 9.2. Esse terremoto, em relação a essa pergunta, o que eu quero dizer, esse terremoto foi provocado, há muitas razões para isso, que não há espaço para isso, e também houve assim um, como que escapou das mãos, tá? Ela passou uma coisa e foi além do que foi. Então, 11 países, 9 horas do tsunami para atravessar o océano, indicou, até bateu nas praias do México. Esse é um dos usos indevidos, temos muitos. Obrigada. A mudança do clima que provocou a procedência nos Estados Unidos. Dá licença, será que você pode ler o que diz aí? Quem é que fez essa pergunta? Ah, é o Marco Aurélio. Sim. Eu não posso te dizer, Marco Aurélio, porque é uma coisa muito específica de uma região. Mas, o HAARP, absolutamente, absolutamente, tem a base, agora, tem a base em Arecibo, em Puerto Rico, tem na Antártida, tem sete instalações de HAARP no mundo, fora de Alaska. Ah, bom, aí é escala de energia, aí não é HAARP, HAARP é só dos americanos. Bom, aqui, o Teotra. Salvatore, o senhor falou da disponibilidade de tecnologia de uso de energia livre. Mas, para isso, é necessário investimento, capital. Como compatibilizar e como adquirir informações dessas tecnologias? Bom, é claro que, antes de tudo, nós teríamos que mudar uma maneira de pensar. E, atualmente, estamos pensando em termos de energia elétrica como nós a conhecemos. Quando for implementado esse novo tipo de energia, que é essa que estava falando o meu colega aqui, da energia livre à disposição, a situação será completamente diferente. É claro que, para fazer omelete, precisa quebrar ovos. Então, para mudar de uma estrutura para outra, nós temos que gastar dinheiro. Mas, em primeiro lugar, a coisa mais importante é que a ideia que está sustentando todo esse tipo, esse grupo de especialistas e de pesquisadores que estão trabalhando nesse sentido, é a de livrar a humanidade da escravidão, da energia. E, curiosamente, ninguém sabe o que é energia. Um próprio cientista chamado Feynman declara que a física, até hoje, não sabe o que é energia. Mas, todo mundo fala em energia. Eu, inclusive. Mas, ninguém sabe. Porém, é interessante que o mundo trabalha a base de energia. Agora, claro que se gastará muito dinheiro. Mas, esse dinheiro voltará em forma de ausência de doenças, possibilidade de viagens interplanetárias e, talvez, interestelares, porque essa energia se encontra em qualquer ponto do universo, em qualquer tempo e em quantidade infinita. E, portanto, nós poderemos pensar que, na nova era da humanidade, que a doutora aqui estava falando, nós estamos no fechamento de um ciclo e vamos começar um outro muito mais maravilhoso, se conseguirmos sobreviver, naturalmente. Porque, essa que é a primeira pergunta que a gente faz. Será? Não sei. Depende dos Estados Unidos, Rússia e companhia. Mas, se sobrevivermos, teremos todas as condições de viver num paraíso. Eu tenho essa convicção. E acho que os outros também confirmariam isto. E tem uma outra pergunta. Nossa, aqui já foi. A dada de 2012 tem fundamento como sendo o fim do mundo ou é lenda? Qual a verdade sobre a teoria da Terra-Oca ou seres extraterrestres? Ou intraterrestres? Bom, aí já vamos entrar numa outra palestra que não temos nem condições de iniciar. Porque isso levaria muito longe. Temos para falar semanas sobre esse assunto. Você só respondeu uma pergunta aqui, que perguntaram aqui, olha. Bom, primeiro, só comentando, o uso dessas energias livres, como o professor estava falando, também depende muito da nossa conscientização, né? O ser humano, ele está muito prisioneiro das suas ideias. Ele está muito fechado, seguindo ideias, filosofias muito erradas. E vivendo uma existência muito voltada ao material, muito sensorialista. Então, um fator importante é a conscientização disso, para o ser humano poder entrar em uma vibração maior, em uma ressonância mais alta, para inclusive poder entender o funcionamento dessas energias, né? Aqui eu tenho uma pergunta que diz o seguinte, ó. Baseado na experiência dos 100 macacos e no processo consciencial, podemos entender que uma pequena massa crítica humana pode fazer uma mudança global instantânea. Pode, né? Se houver uma... De repente, a gente pode dar um clique, assim, todo mundo tem uma... perceber as coisas, né? Deixa eu ver, acho que aqui tem quase 100 macacos aqui já, né? Então, se vocês se conscientizarem e entender, aceitarem essas ideias, né? Vocês podem ser elementos de transmissão dessas ideias para todo o planeta. Quer dizer, vocês podem ser um elemento de mudança, de conscientização energética, inclusive, de todo o planeta. Desculpa, obrigada. Eu só queria dizer uma coisa, que o que ele disse está certo, e que até onde já sabemos pelos estudos da NASA, é o 1% da raiz quadrada de um número de população trabalhando de forma ordenada, pode até, por exemplo, vamos tomar o 1% desse bairro, tá? A raiz quadrada do 1% desse bairro. Com programas que já estão funcionando, a gente pode diminuir o índice de criminalidade, de drogadição. Isso, eu vou contar também, amanhã, são experimentos feitos, estão funcionando no mundo. O único problema que isso tem é sustentar no tempo isso. Porque se nós todos, vamos supor, somos o 1% da raiz quadrada de sei lá o quê, mas estamos aqui, não é sentar a meditar qualquer coisa, é um trabalho já planificado, que se faz em Stanford, em Princeton, no Instituto de Ciências Neuéticas, estamos todos participando disso. É uma coisa ordenada, não é vai para casa e medita, é uma coisa, e tem experimentos feitos, até com amostras de DNA, com amostras de células brancas, leucocitos, tudo mais, que demonstram isso, por tim-tim, o assunto é que a maior quantidade de pessoas tomem consciência de que isso está acontecendo, e como nós podemos formar os grupos que se comprometam a trabalhar nessa área. Eu trouxe aqui um software muito interessante do Instituto de Ciências Neuéticas, onde cada pessoa é um software, um programa de computação, onde você, com um clipe na orelha e outro num computador, você mede o ritmo cardíaco, e esse programa ensina a criar focos de atenção, ou seja, a coerência de nós com nós, e a incoerência é o que cria tudo isso. Então, o primeiro trabalho é a coerência, e o segundo é que essa coerência esteja funcionando a nível, no possível mundial, ou pelo menos ocidental, vamos ficar mais desse lado. E no meu site vocês vão achar que tem uma sala de meditação e tem focos de atenção. No momento temos Haiti, Chile, e o derrame de crudo lá no Golfo de México. Ou seja, há sistemas, porque falar mudamos a consciência, falar mudamos não sei o quê, mas como? Então, agora já vem da vanguarda das pessoas que estão no último, último dos processos, já vem a forma de... Porque é muito fácil dizer, eu escutei mil vezes, ah, mas tem que fazer isso, mas tem que fazer outro, mas tem que mudar para aqui, tem que mudar para lá, mas como é que faço? O cidadão comum que anda na rua precisa de uma ordem, de uma orientação. A orientação agora existe. Então, essa é a ideia de colocar isso em funcionamento. e... Sim, desculpa, Alexandre. Não, é... Aquele esqueminha que eu mostrei que eu não expliquei direito é mais ou menos isso que ela estava falando, da coerência que existe entre o pensamento e o sentimento. Mas a principal coerência tem que ser mais no aspecto psíquico. Quer dizer, a gente tem uma coerência entre o nosso pensamento e o nosso sentimento, a nossa razão e o nosso sentimento de amor. Essa coerência é que tem um poder enorme. Então, o principal fator vem do interior do ser humano. Porque os fatores externos, eles podem ser úteis, mas temporários. para haver uma verdadeira mudança, a mudança tem que partir de dentro. O ser humano tem que buscar essa coerência, né, entre o sentimento e a razão dentro de si. É mais ou menos aquela lenda lá do... Estou esquecendo o nome dele. Deixo para lá. Bom, aqui tem outra pergunta que diz que a omissão da mídia resulta da, primeiro, covardia das entidades que sabem ou, segundo, falta recursos para montar uma mídia que defenda tais fundamentos. Bom, não depende da covardia de quem sabe. Porque quem sabe cala a boca. Todos os governos estão calando a boca. Inclusive, principalmente, a Igreja Católica, que tem perfeitamente conhecimento de tudo que está acontecendo no mundo, capilarmente, porque a organização da Igreja Católica é capilar, em cada lugar tem uma Igreja, tem um padre que reporta diretamente a Roma. Então, Roma sabe tudo, mas cala a boca. Boca de uso. Segundo, falta recursos para montar uma mídia que defenda. Não existe condição de montar mídia nenhuma porque tem um governo oculto que manda na mídia há dezenas, dezenas de anos e não temos condições de mudar isso. Pelo menos, não por enquanto. Então, a mídia continuará contando um monte de mentiras e nós engolindo um monte de mentiras. Assim, é isso aí. É isso aí. eu deixei de citar na minha parte a última parte do meu trabalho de hoje que diz o seguinte exatamente a tecnologia a tecnologia da energia da energia livre aí está. Tem estado aí por décadas. A tecnologia da informação e da internet levantaram o veudo segredo sobre esse fato notável. Já começou a se espalhar. No mundo todo pessoas estão construindo suas máquinas. A energia livre para seu próprio uso. banqueiros e governos não querem isso mas não podem pará-lo. No futuro próximo tremendas instabilidades econômicas e guerras serão usadas para distrair o povo de alcançar um movimento de energia livre. Não haverá cobertura da mídia sobre o que está acontecendo que só reportará guerras e revoluções em qualquer lugar levando os pacificadores da ONU à ocupação de mais nações. A sociedade ocidental está espiralando em direção à sua autodestruição pelos efeitos da ganância e da corrupção. A disponibilidade de energia livre não poderá parar esta tendência. Ela só a reforçará. E mais. Mas se você tiver seu aparelho à energia livre estará melhor para sobreviver à transição política social e econômica que está acontecendo. Os governos nacionais não sobreviverão. A questão é no fim quem controlará o emergente governo mundial? A primeira com a quarta força e a primeira era a do dinheiro. Lembram? Poder econômico. Qual a quarta força? Nós. A gente. Depois disso haverá o início de uma civilização real. Alguns de nós que resolvemos lutar poderão ser a alavanca do mundo da energia livre. Procure ser um dos que tentarão isso. É isso que eu estou querendo transmitir. Nós podemos mudar o mundo. Só que estamos completamente alheios a isto. Mas já está. Olha, existe existe, por exemplo, um trabalho como o que está fazendo o Dr. Kep. Eu acho maravilhoso, sensacional, em todos os campos. O grupo que apoia o Dr. Kep também está dentro disso. É uma célula, mas está começando. É um trabalho que está sendo começado, conscientizar o mundo. Significa que cada um assume a sua parte de responsabilidade e não simplesmente vira as costas e tchau. Depois nós queixamos porque tem bandidos que nos assaltam a cada instante. Lógico. Resultado automático para isso. Acabei de dizer, os cientistas que estão fazendo esses trabalhos estão deixando isso de graça para todo mundo. Não estão mais pedindo patente, porque não estão mais atrás de dinheiro. Estão atrás de mudar o mundo mesmo. É isto sincero, dentro daquilo que a doutora disse. Estamos no fim de um ciclo. E vamos começar um outro, muito melhor, se Deus quiser. Ah, bom, através de estudo. Existem, existem vários, vários, várias maneras. Tem livros publicados dos cientistas. Na internet tem um monte de informações sobre isto, só procurar. Enquanto. Sim, peraí de escalar. Alguém perguntou aqui, qual que seria a estratégia para inicializar, para começar esse movimento de conscientização. Então, é o seguinte, a gente precisa perceber que os poderes, esse poder que domina o planeta, são as pessoas mais doentes do planeta, são psicóticos. E eles tiram a força justamente da inconsciência. Então, da mesma forma que a gente não percebe as nossas más intenções, as nossas forças ruins, a sociedade, por exemplo, o que a gente vê da sociedade? A gente costuma pôr a culpa em político, mas o que tem por trás do político? Por trás do político tem esse poder econômico e por trás ainda os banqueiros, banqueiros já não falam tanto mal, porque eles estão mais escondidos. E por trás desses banqueiros existem as sociedades secretas. Então, esse poder ele tira muita força dessa inconsciência social. Então, a maneira de se mudar a sociedade é através da conscientização, revelando isso, mostrando isso, esse que é o fator principal. Eu? Não. A pergunta é assim, além do controle climático, se eu tenho notícias sobre controle da mente à distância, mudando humores, acho que emoções com aparelhos. Não são aparelhos, são ondas de baixa frequência de som. É isso. Sim. É sim, mas não são aparelhos assim, são ondas de baixa frequência. O que? Tá, tá certo. E, peraí, aí, a pergunta anterior era, não entendi bem qual o nome da pessoa, o grupo do que está falando, mas, seja o que for, diz, alardeia seu poder em mudar fenômenos atmosféricos, verdade? vocês já viram os seus chemtrails, por exemplo, ouviram falar nos chemtrails, estelas químicas, eu tenho, amanhã, eu vou mostrar um monte de imagens de estelas químicas, com isso se controla também as pessoas, as pessoas ficam doentes, dor de cabeça, mudam o seu comportamento, os chemtrails são uma coisa que estão espalhando pelo planeta inteiro e, e, dizem como exemplo se no Carnaval do Rio de Janeiro parece que funciona, claro, porque é um bloco, ah, me diz, no Carnaval do Rio de Janeiro, saiu até, estava chovendo em toda, já queria, onde eu fico, acho que o céu, no Sambódromo, então, lá naquele, no Sambódromo, não choveu, e saiu até, ah, sim, imagina, imagina nas Olimpíadas, a gente do Lago, na Índia, foi 100 minutos de ano, saiu aqui, pois é, bom, a mesma coisa aconteceu com os Jogos Olímpicos na China, na China, na China fizeram isso, mudaram o clima para não estragar a tal da festa, não é, é uma coisa incrível, há exemplos, mas, por dúzias de exemplos e imagens e fotos e testemunhas, e tem muitas pessoas que são ex-NASA, que estão salendo para falar e falar há uns 3 anos, vão contando tudo, por que a mídia não fala disso? Porque criaria um caos social, a mídia é só para informar coisas, não é para formar, a gente tem que entender que a mídia, eu sou mídia também, eu tenho programa de rádio, eu estou na televisão, nós não estamos para formar, aliás, eu faço isso, sempre com extremo cuidado para não abaixar o meu programa, mas a mídia informa somente, comunica um fato X, e não forma opinião, tá, isso é no mundo inteiro, e o que ele falava sobre o governo oculto do mundo, prestem atenção ao G8 e a rainha da Holanda. Bom, a gente está terminando aqui, eu queria, para terminar, mostrar um vídeo, um pequeno vídeo de um artista, isso, de um artista americano, que ele fez uma experiência, ele faz uma experiência com o público, né, e esse vídeo é interessante porque ele mostra como todo ser humano, ele tem uma ressonância correta e que ele intuitivamente ele percebe e ele entra nessa ressonância. Então, deixa, dá para mostrar? Não, não é esse? Ah, esse. é bom... Tchau. Talking about expectations? Expectations. But... Maravilha A CIDADE NO BRASIL 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 O importante que o Salvatore disse com muita propriedade é a questão do dinheiro me chamou muita atenção porque o dinheiro é papel, né? E o valor é o que a gente atribui a ele Então eu percebo na minha experiência na atuação na periferia que eu sou comunicador visual trabalho na periferia de São Paulo com experiência nas favelas e nas escolas públicas da região E realmente o valor que as pessoas são treinadas, eu diria nesses sistemas educativos as pessoas de baixa renda exatamente para um valor que elas sobre o dinheiro apenas para sobreviver Então elas não tem uma noção do dinheiro exatamente Quanto ao fórum eu estou participando porque eu acompanho o Dr. Kep há muitos anos após um acidente que eu tive e procurei coisas para desenvolver para melhorar a minha vida para despreter a minha consciência e foi no Dr. Kep que eu encontrei elementos para seguir melhor a minha vida Estou muito satisfeito de participar hoje aqui Estou documentando tudo isso para o YouTube também Muito obrigada Agora vamos ter a opinião da Rosa Maria que ela é de São Paulo e ela é professora Então, qual que é a sua impressão? Por que que você o que que te trouxe? Qual o tema principal? Não sei O que que te trouxe ao fórum e sobre essa última palestra que você assistiu Eu acho muito importante hoje a palavra consciência foi o que me propus a fazer com os meus alunos esse ano no planejamento pediram para escolher uma palavra eu escolhi a palavra consciência falei que ia levar a consciência a eles Importante a cura do mundo também e hoje nós estamos vivendo um problema muito complicado e eu acho que a conscientização seria a porta para a gente conseguir achar um novo caminho para a humanidade e eu acho importante esse fórum porque a gente aqui ouve coisas que a gente não ouve em lugar algum ninguém nos informa não forma a nossa opinião a gente consegue enxergar as coisas de uma outra forma muito importante Muito obrigada Agora vamos falar com Luiz de Paula ele veio de Campinas e ele é empresário e Luiz por que que você veio para esse fórum e qual é o seu sentimento dessa última palestra que você assistiu? Realmente eu estou muito emocionado e realmente muito feliz de a gente assistir uma palestra com tantos apresentadores competentes e que mostrou que realmente a realidade que a gente vive está totalmente invertida eu tive alguma sensação de preocupação que realmente eu estava errado porque você não encontra a sintonia dentro dessa da sociedade pessoas que pensam assim parece que você que está errado porque você vê a inversão na educação na política na administração e em todos os lugares você vê que não está certo e você tenta fazer algo mudar alguma coisa e você não não tem aquela ressonância que vão usar uma palavra bem daqui da casa que de a gente poder mudar quer dizer então na realidade você chega à conclusão que você que está errado a sociedade é assim mesmo quer dizer está errada e não é isso hoje a gente percebe que existe pessoas preocupadas com isso e com potencial para mudar e a minha só para finalizar eu acho que nós devemos a partir de agora tentar unir esses esforços e juntar essas pessoas e tentar voltar para uma realidade melhor que há possibilidade no caso do professor Frascar ele falou exatamente isso nesse paradoxo que a humanidade é realmente doente mas no final há possibilidade de todos mudar então essa neurose tem que ser erradicada e nós temos que ter instrumentos para isso obrigado obrigada e fiquem conosco e aí e aí e aí